Molica, e aí, o PT vai levar em consideração essas ressalvas de parte, né, boa parte da equipe de transição quando for finalmente submeter essa PEC, né, até aqui a gente tem visto só ouvido falar de rascunhos, rascunhos, mas quando o texto chegar lá, vai ter essas outras vozes também ali representadas, hein, Molica? Olha, mais do que levar em consideração a opinião dos integrantes desse grupo de transição, o PT, no caso Lula, vai ter que levar em conta a opinião do Congresso Nacional. Isso é tudo negociado previamente, né, tudo negociado com a Câmara, com o Senado, e haverá limites, né, haverá limites, há uma concordância, tudo indica, né, já foi dito aí até pelo líder do governo, enfim, que há uma concordância em relação aos objetivos principais da PEC, garantir o Bolsa Família de 600 reais, mais algumas benesses, como aumento talvez do salário mínimo real, mas de ponto, até porque a oposição não vai dar cheque em branco para o governo e não é bom para a sociedade que o governo tenha um cheque em branco, porque é aquela história, não é cheque em branco, é entrar no cheque especial e é todo mundo sabe o sufoco que é pagar a conta do cheque especial. E nesse caso não é o governo que paga, somos nós, todo mundo, não é bom não. É isso aí, não é nada bom.